Meu nome é Davi Vieira, segundo grau em Jiu Jitsu, sou faixa preta, sou campeão mundial, algumas vezes vice campeão mundial, sou cinco vezes campeão estadual, sou campeão brasileiro, falo americano, brasileiro de equipe, alguns aí, e é sei lá, tem um monte de campeonato aí de título. Eu comecei a treinar Jiu Jitsu em 2000, em 1999 e 2000, um amigo tinha me falado sobre Jiu Jitsu, sobre treinar Jiu Jitsu, e eu tinha treinado alguns anos atrás, quando eu era mais novo, só que eu não dei continuidade, eu não continuei treinando. Passou um tempo, ele me chamou, me convidou para visitar a academia dele para ir, eu fui, me apaixonei de vez e fiquei até hoje, me apaixonei pelo Jiu Jitsu e fiquei. Eu decidi lutar MMA porque sempre foi um sonho, eu já tinha, como todo jovem lutador Jiu Jitsu, eu acho que sonha em um dia lutar MMA. Eu assisti os vídeos do Royce Gretz no UFC e desde pequeno eu sempre desejei um dia poder lutar MMA, o antigo Vale Tudo, que antigamente era Vale Tudo, hoje é MMA. Eu sempre tive um sonho de poder lutar MMA, e quando eu me mudei para a América, eu consegui realizar esse sonho, consegui fazer algumas lutas, graças a Deus, ganhei todas as lutas. O que eu sinto quando o meu oponente é finalizado, eu acho que é um dever cumprido, a gente treina muito para poder chegar no campeonato e lutar bem. E eu sempre, desde quando era faixa branca que eu comecei a lutar Jiu Jitsu, eu sempre fui para finalizar, eu nunca fiz ponto, gostei de fazer ponto, ou lutei por ponto. E isso foi o motivo de eu ter perdido algumas lutas, por isso, de eu estar ganhando a luta, e tentar finalizar desesperadamente, e meu oponente faz um ponto e segura, amarra, amarra, e eu não conseguir me mexer mais e perder. Então eu sempre vou com muita gana para finalizar, e eu me sinto feliz, me sinto o dever cumprido. E o que você sentiu, você, quando você perdeu? Eu me sinto mal, fico dias pensando, noites pensando, tem derrotas minhas que eu penso até hoje quando eu vou dormir. Para mim é complicado, é duro, eu não lido bem com a derrota. Eu sempre fico pensando na minha cabeça o que eu poderia ter feito de melhor, em que eu não poderia ter errado. Eu acho que o verdadeiro campeão, pessoa que quer lutar e ama lutar de verdade, eu acho que ele nunca admite a derrota, ele sempre quer aquilo ficar martelando na cabeça dele, porque ele acha que sempre pode ir lá e fazer diferente, como todos os lutadores aí que competem, acho que todos têm o mesmo pensamento, ficar martelando na cabeça e pensando muito na derrota, o que poderia ter feito diferente, se fizesse isso, se fizesse aquilo. A derrota para mim é complicada, é difícil, é difícil. A minha melhor vitória, meu melhor momento, minha melhor lembrança foi quando eu fui campeão mundial, que eu consegui finalizar as sete lutas e no final eu lutei com um cara muito duro, que hoje é um dos campeões, um dos melhores do mundo. E eu consegui finalizar ele, comecei a lutar perdendo de 2 a 0, consegui reverter e finalizar ali, que foi uma consagração ali, meu pai estava junto, meus amigos estavam no dia, minha família, então aquele momento para mim foi inesquecível. Minha pior derrota foi no mundial absoluto, de faixa marrom, contra o André Galvão, que eu vi bem no campeonato inteiro, chegou na última luta, estava uma torcida gigante para ele, e eu estava meio que sozinho, estava eu e o meu professor, e ninguém levava fé que eu ia chegar na final do mundial absoluto. Eu magrinho, com 80 quilos, e ninguém levou fé, ninguém acreditou. E quando eu cheguei nessa final, foi complicado, porque ele veio muito bem preparado, e eu tomei um carro, acho que foi uns 10 a 0, eu, no desespero, segurei, teve uma hora que eu falei, pô, eu não quero ser finalizado. Já tinha tomado um monte de ponto, falei, ah, vou segurar para não bater. E eu consegui, cheguei até o final do tempo sem ser finalizado. Para mim que não foi uma vitória, porque, na minha cabeça, você chegar numa final do mundial, faixa marrom absoluta, vai para todo mundo. Então, eu cheguei naquela final, lutei com toda a minha força, todo o meu coração, mas ele foi superior, e isso é uma derrota assim que me marcou. Como veis-tu teu avenir, no jiu-jitsu brasiliano e no MMA? É complicado você fazer uma projeção em lutar jiu-jitsu e MMA, porque são duas coisas totalmente distintas, totalmente diferentes. Se você treina para competir no jiu-jitsu, você tem que se dedicar 100% ao treinamento de jiu-jitsu. E se você luta a MMA, você tem que se dedicar 100% a MMA. Quem tenta conciliar as duas coisas, nunca vai fazer bem nem a jiu-jitsu, nem o MMA. Então, é complicado. Muitas vezes na minha vida, eu tentei fazer os dois, e nunca acabo fazendo os dois bem. Ou você se dedica ao jiu-jitsu ou ao MMA. No momento, eu estou me dedicando mais ao jiu-jitsu. Mas, pintando uma oportunidade de uma luta, você tem que se focar 100% no MMA. É isso aí, você tem que se focar. O que você quer? Hoje, eu vou lutar o campeonato jiu-jitsu daqui a um mês, dois meses. Treina só jiu-jitsu. Vou lutar o MMA daqui a dois, três meses. Só MMA. Senão, você não consegue focar em um ou em outro. Quanto mais você treina MMA, quanto mais você treina jiu-jitsu, vai melhorar. Tende a melhorar. Ok? Eu acho que realmente existe uma evolução no jiu-jitsu. Realmente existe. O jiu-jitsu hoje está sendo praticado no mundo todo. Muitas pessoas estão praticando o jiu-jitsu como profissão, se profissionalizando no lutar jiu-jitsu. E cada dia surge uma posição diferente, uma evolução diferente. Se você pegar, se você ver os vídeos de 15 anos atrás, 20 anos atrás, você vai ver um jiu-jitsu muito básico. Passagem de guarda, queda, montada simples. Hoje você vê um jiu-jitsu totalmente diferente, voltada à competição, a ponto. Você vê hoje a guarda 50-50. Você vê posições que você não via antigamente. Então, sempre tem uma evolução constante. Eu aprendo uma posição e aprimoro ela. Eu torno ela melhor, a movimentação, o jeito de fazer, eu fujo para cá, fujo para lá. E está sempre em constante evolução. Daqui a 20 anos, o jiu-jitsu vai, de repente, estar totalmente diferente, totalmente evoluído. É normal, como qualquer coisa, evolui e não vai parar de evoluir, porque o esporte está se tornando global. Mais técnicas? Mais técnicas, mais técnicas. Tem posições que o jiu-jitsu é infinito. Se você entrar em uma posição, você começa a tirar muitas delas. Se você entra em uma meia-guarda, você começa a ver muita coisa. Posição para ir para as costas, para atacar braços, atacar pé, ir para a montada, passar guarda. Você começa a criar muita coisa. Então, você vai criando, 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 criando e não acaba. Uma é de eficaz, outra é de nem tanto. Depende de quem está praticando, quem está fazendo. Mas sempre o básico é o melhor caminho. Jiu-jitsu básico sempre é o melhor e sempre vai ser o melhor caminho. O que eu tenho para falar para os meus estudantes e para todo mundo que treina jiu-jitsu é se dedicar à dedicação. Jiu-jitsu precisa de dedicação. Você precisa amar o jiu-jitsu. Porque é muito fácil você parar de treinar jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma luta diária. Você se prova, a cada dia você tem que se provar. A cada dia você está lutando com o oponente. Jiu-jitsu é diferente de algumas outras artes marciais. Você todo dia está se provando no tatame. Então, às vezes, muitas pessoas têm muito orgulho, têm muito soberba, não quer bater, não quer perder. E acaba deixando de praticar o jiu-jitsu porque não quer ser finalizado por uma pessoa com uma faixa menor. Ou não quer perder porque tem uma rivalidade com outro cara. Ou fica dois, três meses sem treinar, vai na academia, perde porque o outro cara está treinando mais. E as pessoas têm muito orgulho. Eu acho que para treinar jiu-jitsu, para lutar jiu-jitsu, você tem que deixar o jiu-jitsu de lado e simplesmente ir treinar, lutar, dar o seu melhor. Não pensando, ah, ele vai me finalizar, ou aquele cara que eu não gosto, ou isso ou aquilo. Vai treinar de todo o coração. Bota amor no que você faz, que você vai fazer bem. E aí, nós terminamos. E aí, nós terminamos.